Olá, Betty Grafstein, de 95 anos de idade, já está nos Estados Unidos depois de ter deixado o hospital privado em Cascais, onde esteve internada desde o dia 20 de Abril até à passada terça-feira, dia 4 de Junho, tal como era desejo do filho Roger Basil. O herdeiro da Grafstein de Amod Company tomou o destino do futuro da mãe e está a tratar de tudo para que o divórcio de Betty com o Castelo Branco avance o mais rapidamente possível. Roger deixou Lisboa na sexta-feira, dia 31 de Maio. Chegou a Portugal para se enterar do estado de saúde da mãe, mas também para falar com as autoridades e dar-lhes conta de uma alegada queixa antiga por agressão a Betty Grafstein. Falei com a polícia e disse-lhes tudo o que queriam saber, respondi às perguntas e ficaram satisfeitos com aquilo que eu disse. Sinto-me bem por haver alguém aqui na polícia que sabe de tudo. Quando isso aconteceu anteriormente, há 25 ou 27 anos atrás, quando ele, José Castelo Branco, lhe bateu, a minha mãe foi à polícia com uma pessoa amiga, acho que lhe tiraram umas fotografias e depois ela foi-se embora. Mas a polícia nunca foi lá a casa nesse dia, recordou Roger no programa TV em cima da hora. Muitos questionaram a razão de Betty Grafstein ter aguentado tantos anos sem se queixar dos alegados abusos do marido, José Castelo Branco. A resposta pode estar nas declarações de Marcela Fernandes, empresária do Glitters Gallery, que chegou a ser identificada como amiga do antigo machadarte até lhe ter virado as costas aproximando-se da joalheira norte-americana e do filho, a quem Betty terá feito os primeiros desabafos após ficar internada no hospital. A Betty sentia-se tão mal que acreditou que ia morrer. Ela queria que as pessoas soubessem o que tinha passado ao lado do homem de quem tinha tanto medo e que a considerava perigoso. Ela nunca o fez antes porque foi no hospital que se sentiu segura pela primeira vez. Foi a mim que ela começou por contar tudo, revelou a empresária moçambicana à revista TV Mais. Sobre a alegada amizade com Castelo Branco, Marcela esclarece que o socialite nunca foi seu amigo. A relação que tínhamos era profissional, ele nunca esteve em minha casa e está a ser ridículo ao dizer que fiquei com o dinheiro e com as malas dele. Ele não tem nada, é tudo da Betty, garante à mesma publicação. Assim que chegou a Nova Iorque, a joalheira foi internada numa clínica privada para fazer um check-up e despistar qualquer possível sequela da viagem. Lady Betty vai estar agora 48 horas em observação em Nova Iorque, daí vai sair 5 dias para uma clínica de reabilitação. E só depois é que irá para o seu apartamento em Nova Iorque. Sendo que o staff que estava na casa à altura de José Castelo Branco e Lady Betty será dispensado e substituído por outro. Tudo isto tem sido de facto preparado por Roger, que já tinha preparado algumas coisas antes de vir para Lisboa e que agora dá sequência às coisas que preparou. Avançou Maia no programa Noite Estrelas da CMTV. Esta notícia é do website Flash. Em artigos o link deixamos na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir!